Eu quero ver! Demorou é a central versus batalhado santa Tipo um filme forte e sangrento então seria um santo Cê sabe que nessa pista eu me garanto E se bater de frente com certeza eu te esplango Porque você não vai parte aqui do movimento Esse é um espirade, só que não tem talento Cê tá ligado, parça, agora eu tenho o que gastar E você fica aqui querendo me instalar Por que quer ganhar de mim? Parceiro, sonha, a feita do Tupac Cê mata ele de vergonha Por que não deveria ser orçado com ele se sem nível? Parça, aqui você é horrível E você foi em tribo, e aqui é imprevisível Cê vai ganhar de mim, parceiro, cê não é do nível Ai meu Deus do céu Cê tá maluco Deixa essas ficas não Marcelinho Trinta segundos pra você irmão, pode soltar o beat Já viu? Falando Tupac e o teu hoste Te mato aqui no Ipiranga e também o West Coast Cê tá ligado, truta, bagulho é proceder Então, agora cê já vai entender Falou que vai me matar Então agora já proclamo Morro igual da Leste no palco Fazendo o que eu amo Tá ligado, truta? Cê não vai ganhar Por isso agora eu venho pra argumentar Eu ouço rap racional Desde pequenininho igual o Flow Pra entrar em outra quebrada Cê pisa fofinho Tá ligado, né, moleque? Então, eu chego agora já fazendo até edição Aê, trutão, não dá nada Olha só a cara, cê é mais rio do que a minha minha do pé quando tá molhada Aê, brilho de rima Muito barulho pra quem curtiu as imas do Gul Muito barulho pra quem curtiu as imas do Marcelinho Gul 1 a 0 Nem tudo está perdido Quem terminou começa Vai que vai, Marcelinho É algum pode ir pra na disciplina Eu represento o Tchupac Você quem? Gustavo Lima Tá ligado, né, moleque? Pode crer Tchê 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 Eu vou chutar você Tá ligado, né, moleque? Eu já chego então na extinção Porque é uma coisa assim Sem proclamação Cê tá ligado, dá sua cara nois de bocha Vai fazer um feat com quem? Com o papo do Arrocha Aê, moleque? Eu já vou te falar, cê tá ligado Que eu sempre vou argumentar Porque eu represento sua bota na moral E antes de falar moda, isso é rap nacional Não deixa essas fita não, irmão Qual que é? O, 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 o Cê falou do Pablo Agora embora Porque vou te, é um motivo Porque o homem não chora Porque você vai chorar nessa batalha Cê tá ligado, mano Que você é um canalha Porque cê tá ligado Gustavo é cabuloso Aqui piso fobio Na sua cara é furioso Entende que essa fita Agora cê até desacredita Porque a sua mente não possibilita Porque cê tá ligado É que eu sou o rei Boné, hoje cê tá parecendo um barney Que pô é essa parça Cê é muito zoado Cê tá ligado, mano Que vai ser bem captado Porque cê tá ligado Eu, luz indígena Parece aquela gosma Do alivés do alienígena Terceiro, 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 terceiro Terceiro, 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 terceiro Vamos votar, vamos votar Vamos votar, vamos votar Tá dando pra ouvir minha voz legal? Tá legal, tá legal, tá legal, tá beleza Aê, por ordem de rima Muito barulho pra quem curtiu as rimas do Marcelinho Muito barulho pra quem curtiu as rimas do Gu Porque eles pediram a terceira rádio A bate-volta 4, 2, 3, 2 Cês entenderam? Parou Começa Aê, é aquele beat de bate-volta Batalhando com esse cara aqui que é mó insonha Os caras não cantam de ver você passar vergonha Os caras eu fiz e o terceiro pro você apanhar mais Então vai vendo que aqui eu sou eficaz Porque cê tá ligada que você não aguenta Então parceiro pode, vá que você tenta Mas se lamenta, a minha rima é se orrenta E com certeza ela que não vai te alimenta Eu sou o Barney, cê não proclama Você é uma asina, mas elas não te amam Tá ligado, puta? É o desempenho Por isso agora eu já vou assistindo um desenho Mano, aqui eu restauro Não é o Barney, eu sou predador da família dinossauro Tá ligado, puta? Vamos ver se você, tomador flex Vai apanhando o tiranossauro rex Que tiranossauro rex Cê tá ligado, mano, que eu chego a pensar igual das efex Porque cê tá ligado, aqui meu aliado Ninguém te ama, eu prefiro ser odiado Cê não é coerente, cê é tão mal Cê dá um peito, cê dá dois passos pra frente Tá ligado, moleque, eu vou zoar O bagulho é muito louco, nós já chega pra ganhar E o seu talento, um parça, eu não vejo nem que o clupa E se você vem dar a calça, o E.P. se espufa E corre essa barça, aqui cê quer zoar Então parceiro, é melhor você dialogar Ele não acha meu talento, viu? Eu não acho seu talento, nem se eu procurar no Google Tá ligado, né, moleque, é sem caô Você é filho de desembargador e curta a faculdade do exterior E aí, rapaziada Agora vamos decidir isso daqui, né? Só na sua mão, pai É... Muito barulho pra quem curtiu as irmãs do Google Muito barulho pra quem curtiu as irmãs do Marcelinho Barulho pro Google Barulho pro Marcelinho Bom, vamos decidir isso rápido, né? É... Levanta a mão direita aí, só uma mão, por favor Pra quem curtiu as rimãs do Google Vamos lá, vamos contar aqui, ó Pro Google Um, dois, três, quatro, cinco De novo Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis Dezesseis, Google Demorou? Levanta a mão direita aí pra quem curtiu as rimãs do Marcelinho Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aê!